A chanceler alemã Angela Merkel recebeu nesta quinta-feira um diploma de doutora em Bruxelas. A chefe de governo aproveitou a ocasião para pedir união em meio às negociações do Brexit. Devemos ver esta decisão como um incentivo para trabalharmos juntos para manter a Europa unida mais do que nunca, para melhorá-la ainda mais e unir os cidadãos. Merkel advertiu que a União Europeia não deve contar com o apoio eterno dos Estados Unidos, à medida que cresce a preocupação quanto ao compromisso de Donald Trump com os laços transatlânticos. A chanceler também admitiu que o continente europeu vive o maior desafio em décadas. Angela Merkel enfrentou um pequeno protesto de apoiadores da extrema-direita durante a visita à Bélgica. Ela despertou críticas depois de estabelecer na Alemanha uma política de abertura aos imigrantes.